Oi pessoal, meu nome é Kelly, hoje a gente vai falar sobre a portaria 888 sobre potabilidade da água e nós vamos dividir essa nossa conversa aqui em dois momentos. O primeiro a gente vai contextualizar sobre as legislações e o segundo a gente vai falar sobre as principais mudanças, tá bom? A gente vai tratar especificamente sobre essa legislação para a indústria de alimentos. Vamos lá? Bom, pessoal, como a gente já entendeu aí o contexto em relação às legislações sobre potabilidade da água para a indústria de alimentos, vamos agora dar uma olhada nas alterações que a gente teve na portaria 888. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para uma questão que eu sempre falo. Legislação é interpretação, é um texto, é um texto que a gente pega, lê e interpreta. Bom, ótimo quando a gente consegue receber uma interpretação da legislação vinda do órgão que publicou essa lei. Talvez isso ainda aconteça, aqueles documentos de perguntas e respostas sempre nos ajudam muito. Mas, de qualquer forma, o que eu oriento? Não confie totalmente no que eu vou falar, para começar. Por quê? Porque é a minha interpretação da legislação, tá? Segundo, leiam a legislação. Leiam ela com todas as suas dificuldades, com todos os seus detalhes, riqueza de detalhes, para identificar, inclusive, erros. Tem erros, sabe? Uma hora fala que é para olhar o artigo tal, mas aquele artigo tal nem fala sobre aquele assunto. E isso acontece porque é uma legislação bastante complexa. Então, leiam o documento na íntegra, para vocês localizarem, para vocês poderem discutir esse assunto. O melhor de tudo em relação à legislação é quando a gente realmente estuda o documento e consegue discutir com outra pessoa, porque talvez a minha verdade não seja a mesma verdade de quem vai ler e a gente consegue chegar a uma conclusão diferente, tá bom? Então, é isso. Assim, legislação é interpretação e a gente precisa realmente ler e, na dúvida, consultar o fiscal. Então, tem que chegar e, olha, não entendi isso aqui, estou achando que se aplica sim, mas estou na dúvida como é que eu realmente tenho que aplicar esse artigo, esse requisito dessa legislação, tá bom? Então, falando aqui sobre as mudanças, lá no capítulo 4 nós tivemos uma alteração no artigo 23, uma alteração de texto aí no artigo 24 e uma alteração aí no artigo 26, né, uma inserção aí desse artigo. No artigo 23 é só a questão de que o responsável pela operação de solução alternativa coletiva tem que ter o ART expedido pelo conselho de classe. O artigo 26 é o que eu gostaria de chamar mais atenção aqui no capítulo 4, que é a questão de que as instalações hidráulicas ligadas ao sistema de abastecimento de água, elas não podem ser também alimentadas por outras fontes, tá? Então, tem que dar uma olhada em relação a isso, tem que ser de uso exclusivo, tá? Uma mudança aqui significativa foi a exclusão do artigo 28 que falava sobre bactérias heterotrópicas. Nós não temos mais esse artigo na nova portaria. E o artigo 29 também a gente teve aí uma alteração significativa, deixando claro que a análise mensal da Escherichia coli, ela deve ser realizada por quem faz captação de manancial superficial, tá? Então, tá claro isso agora. E aí o que mudou foi na questão do monitoramento da eficiência da estação de tratamento de fluentes, qual que é a análise que você deve fazer. Então, o que acontece agora, de uma forma resumida? Se você analisa todo mês a Escherichia coli e a média geométrica dos últimos 12 meses do monitoramento ficar com resultado maior ou igual a 1.000 Escherichia coli por 100 ml, você precisa comprovar a eficiência da estação de tratamento de fluentes na remoção dessa contaminação, né? Dessa, desse micro-organismo, tá? Porque a Escherichia coli deve ser analisada no ponto de captação da água, tá? E aí agora, pra você comprovar a eficiência, a alteração foi que tirou o monitoramento imediato de cistos de giargia e os cistos de criptosporidium e passou a avaliar um indicador que é o esporo de bactérias aeróbicas, tá? Então, se a média dos 12 meses do monitoramento de Escherichia coli ficar maior ou igual a 1.000, você passa a analisar uma vez por semana a contagem de esporos de bactérias aeróbicas. Onde você vai coletar a amostra para análise de esporos de bactérias aeróbicas? Você vai coletar uma amostra na água bruta, que é na entrada da estação de tratamento, e uma amostra da água filtrada, que o objetivo é demonstrar a eficiência do sistema de tratamento de água, tá? Esse monitoramento tem que ser mantido semanal, enquanto permanecer a condição estipulada aí no parágrafo 1. Tá bom? Então, essa foi a mudança. Entrou agora essa análise de esporos de bactérias aeróbicas, caso a média geométrica dos 12 meses do monitoramento fique maior que 1.000. E excluiu a questão da necessidade da análise de giágia e criptosporídeo? Não, não excluiu. Tá aqui no parágrafo 4. Fala o seguinte. Quando a média aritmética da avaliação da eficiência da estação de tratamento de água, como é que você está avaliando a eficiência? Através do contagem de esporos. Com base no mínimo em 4 amostragens por mês, ou seja, você não tem que analisar esporos aeróbicos uma vez por semana, então são 4 amostras no mês. Se a eficiência for inferior a uma redução aí de 2,5 log, ou 99,7%, então você tem que analisar cistos de giágia e ocistos de criptosporídeo, tá? Em cada ponto de captação da água, uma vez por mês ao longo de 12 meses seguintes. Aí aqui, gente, eu vou fazer uma pergunta. Todo mundo entende o que é média geométrica e média aritmética? Pra não ficar dúvida de como a gente chega nesse resultado, eu pedi pra Nayara explicar um pouquinho a diferença de média geométrica e média aritmética. Vamos ouvir ela falar aí pra gente. Então, a média aritmética é uma média que a gente chama de média simples, tá? Muito utilizada pra mostrar a tendência central de alguma coisa que se deseja, né? E aí, ela é calculada pegando-se todos os valores que se tem e dividindo pelo número de valores. Ou seja, se eu tenho 3 valores, por exemplo, de gordura, vou pegar esses 3 valores, vou somar o valor 1 com o valor 2 com o valor 3 e vou dividir por 3, já que nós temos 3 valores. Já a média geométrica é uma média considerada estatística. Ela é utilizada quando você vai tendo um aumento sucessivo dos valores. E então, ela é baseada no que a gente chama de produtório. E como que ela é calculada? Seguindo a mesma linha de raciocínio do exemplo da média aritmética, se nós temos 3 valores, esses 3 valores vão ser multiplicados. Ou seja, eu vou multiplicar o valor 1 com o valor 2 e com o valor 3. E do resultado dessa multiplicação, eu vou tirar uma raiz que vai ser cúbica, porque são 3 valores. Se fossem 10 valores, seria uma multiplicação de todos esses valores, tirando-se a raiz décima. Ok, entendido então o que é média geométrica, o que é média aritmética. Ficou aí a fórmula, inclusive, para todo mundo anotar, para poder fazer os seus acompanhamentos aí. Outra questão importante aqui é, uma vez iniciado o monitoramento dos ocistos ou dos cistos, pode-se interromper o monitoramento por esporos e bactérias aeróbicas, tá? Então, é uma sequência, né? Se você ficou com o E. coli fora, você passa a analisar os esporos. Se você ficou com esporos fora, não conseguiu comprovar a eficiência da estação de tratamento, então você volta a analisar o que já era previsto na portaria no anexo 20, você analisa a giardia e criptosporítica, tá bom? Então, ainda aqui no artigo 29, o texto foi mantido, quando a gente fala da análise de giardia e de criptosporídeo, a gente teve uma alteração aqui no parágrafo 10, que passou para 12 amostras e antes a gente falava em 24 amostras, tá? O artigo 30 fala sobre o processo de desinfecção e aí a gente também teve algumas alterações aqui em relação à concentração, tá? Então, quando fala em desinfecção por ozônio, antes a gente falava em 0,16 miligramas e agora nós falamos de 0,34 miligramas, tá? No parágrafo 4 fala sobre a radiação ultravioleta e antes a gente falava em 1,5, agora a gente fala em 2,1, então a gente teve aí um aumento nessa dose mínima ou no tempo mínimo de contato aí, né? Em relação ao artigo 31, o artigo 31 fala especificamente de mananciais subterrâneos, então sobre a E. coli, diferente do que aconteceu com o manancial superficial, aqui a gente não teve alteração, tá? Continua como era antes. Uma outra modificação que eu quero chamar a atenção é a questão do artigo... 39 da portaria consolidada 5, do anexo 20, ele foi excluído e ele era um artigo que dizia assim, ó, recomenda-se que o teor máximo de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de abastecimento seja de 2 miligramas, né? O teor máximo. Agora nós não temos mais essa informação, a gente só tem o artigo 32 que fala do teor mínimo, que é 0,2 miligramas por litro de cloro residual livre ou 2 miligramas por litro de cloro residual combinado ou 0,2 de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição, reservatórios e redes e nos pontos de consumo. Então a gente tem agora, né? Ficou só a informação do mínimo. Em relação ao máximo, fica valendo o que tá lá na tabela, no anexo, que é de 5 miligramas por litro. Então por que eu coloquei essa informação aqui? Porque antes, né, esse artigo 39, ele era uma recomendação, não era uma obrigatoriedade, mas era uma recomendação importante, porque a gente sabe que 5 miligramas por litro, a gente já tem uma alteração na água, né? A gente já tem uma alteração em sabor, já tem uma alteração em odor, então 5 é uma concentração alta. Então assim, apesar desse artigo 39 ter sido retirado, e ele foi retirado porque ele era uma recomendação, é uma recomendação que a gente tem que continuar com ela aí, ativa nos nossos programas de autocontrole, porque a gente sabe que é uma concentração eficiente e que não causa alteração nas questões organolépticas da água, tá? Então, apesar da exclusão dele, vale a gente manter talvez isso como uma regra no nosso programa de autocontrole, tá bom? O artigo 37, ele é o nosso antigo artigo 38, e ele trata sobre a potabilidade da água do ponto de vista radiológico, tá? Aqui não houve mudança nos limites de alfa e beta total, mas precisa olhar com muita atenção, porque nós tivemos aí a inserção de 7 novos parágrafos com orientações específicas sobre esse assunto, né? Sobre o ponto de vista radiológico e a potabilidade da água, tá? Então vale prestar atenção aí nesse artigo 37. Artigo 39, a gente teve aí uma regra nova, que a soma das razões das concentrações de nitrito e nitrato e os seus respectivos VMPs, eles não devem exceder 1, tá? Então, eu preciso somar o meu resultado de nitrito e nitrato, aí fazer um cálculo, né? Que não é só uma soma simples, porque eu tenho que envolver o meu VMP e o meu resultado final não pode ser maior que 1. Agora, se o meu VMP de nitrito ou nitrato ficou fora e a minha soma ficou dentro, ficou abaixo de 1, não significa que eu tô ok, tá? Se o VMP de 1 dos dois ficou fora, já tá fora, ainda nem tem que fazer essa soma. Então o que eu preciso em relação a nitrito e nitrato agora? Eu preciso que os dois fiquem ok dentro do padrão de VMP deles, mas que a soma dos dois não excedam, tá? Quanto ao artigo 36 e o 43, eles falam sobre cionotoxinas. E aqui nós tivemos mudanças também bem significativas, que vale a pena uma leitura aí pra quem se aplica a essa análise, olhar com atenção, se tiver alguma dúvida pode fazer contato com a gente, a gente tenta esclarecer, porque aqui também gera aí um tempo de discussão, tá? Mas de uma forma geral, o texto ficou melhor organizado, a forma de monitoramento, de controle também parece que ficou melhor estruturada, tá? E aí falando dos anexos, né? Os anexos onde nós temos aí os parâmetros, os padrões, as frequências e tudo mais. O anexo 2, ele trata sobre os padrões de turbidez pra água subterrânea. Parece que houve mudança ali, quando você bate o olho, né? Comparando o anexo 2 com o anexo anterior que tratava sobre turbidez, a gente olha e parece que teve mudança, mas na verdade não teve mudança, tá? Na verdade ele só juntou o anexo 3 com o artigo 30 da portaria consolidada 5, porque nós tínhamos aí algumas metas pra atendimento dos parâmetros de turbidez, né? Prazos e valores pra serem atendidos aí. E aí já passou esse tempo, então agora já ficou fixos os valores de turbidez padrão e estruturou esse material aí, esse anexo 2 agora com a informação compilada, tá? Anexo 3, do anexo 3 ao anexo 8. Dividiu em águas superficiais e subterrâneas e abriu o residual de cloro, cloro livre ou combinado ou dióxido de cloro que antes ficava, né? A gente começava as tabelas lá de tempo mínimo de contato, por exemplo, a gente começava a tabela com o menor que 0,4. Agora não, agora tá 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e os valores referentes a cada uma dessas concentrações, tá? Essas foram as principais mudanças aí do anexo 3 ao 8. O anexo 9, o que que mudou no anexo 9? Vou apresentar aqui pra vocês, tá? Sempre que tiver em vermelho aí é o que foi excluído, o que tiver em verde é o que foi inserido e o que tiver só o parâmetro e o VMP anterior e o atual é porque mudou o valor do VMP, tá? Também teve aqui, ó, na primeira, né, tabela aí de substâncias químicas inorgânicas, a gente teve uma alteração que o tolueno e estilenos, eles vieram aqui pra essa tabela. Então a gente bate o olho e acha que é novo. Não, não é novo, ele só saiu da tabela que ele tava lá, acho que era parâmetros organolépticos e veio pra cá, tá? Então só trocou de tabela. Então esse é o resumo, se vocês pegarem lá a tabela, o anexo 9 e fazer uma conferência, tá? Do anexo 9 atual com o anexo anterior que tratava sobre os parâmetros, os VMPs, as mudanças que realmente ocorreram estão aqui resumidas, tá bom? Pra facilitar pra todo mundo. De uma forma aí resumida, o que que aconteceu? Em substâncias químicas inorgânicas, nós tivemos, nós temos hoje 14 substâncias controladas. Uma que foi excluída e três que sofreram alteração de VMP, tá? Quando a gente fala nas substâncias orgânicas, o que que nós tivemos de alteração? Nós temos agora 16 substâncias, três foram excluídas, três são novas substâncias e seis tiveram alteração de VMP. Em relação aos agrotóxicos e metabólicos que representam risco à saúde, nós temos agora 40 substâncias, 18 são novas e três tiveram complementação, tá? Cinco foram excluídas e quatro tem alteração de VMP. Nossa, mas como assim? 18 novas substâncias em agrotóxicos e metabólicos que representam risco à saúde. Gente, isso sim, pra mim tem total sentido, porque se a gente desenvolve novos produtos pra utilizar aí como defensivo agrícola, como tratamento de solo, pra plantação e tudo mais, e quem regulamenta tudo isso é a Anvisa, então ela tá nas duas pontas, né? Ela sabe tudo que tá sendo utilizado, tudo que tá sendo aprovado, né? Primeiro, tudo que tá sendo aprovado pra cada tipo de plantação. Segundo, faz o controle de uso de agrotóxico, né? Do programa de controle de resíduos. Então, é óbvio que se a gente faz captação da água de manancial subterrâneo ou de manancial superficial, a gente pode ter um impacto em relação aos produtos agrícolas, aí os defensivos agrícolas que a gente usa. Então, isso daqui, conforme a gente aumenta o desenvolvimento de novas substâncias, também vai aumentar o controle aqui, pros parâmetros de segurança da água, tá? Em relação aos subprodutos pra desinfecção, nós temos 10 substâncias agora, não teve nenhuma exclusão, só teve 3 inserções, tá? 3 novas substâncias sendo controladas, tá bom? Então, em relação ao anexo 9, tá? Tá tudo aí na tela aparecendo pra vocês aproveitem pra fotografar. E, em resumo, é isso que eu falei, tá? O anexo 10, que fala sobre os padrões de cianotoxinas, ele teve aí uma inserção de cilindros permopsinas pra mais um item de controle aí, tá? O restante continua igual. E eu queria chamar atenção também pra exclusão do anexo 9, tá? Que falava sobre os padrões pra radioatividade em água pro consumo humano. Esse foi excluído. E o anexo 11, o que o anexo 11 tem de alteração? O anexo 11 fala sobre os padrões organolépticos e de potabilidade da água, tá? Então, esse daqui tá aí aparecendo também pra vocês as alterações. E, de uma forma resumida, a gente tem agora 17 substâncias, duas substâncias foram excluídas. E tem seis substâncias que sofreram alteração no VMP, tá? Anexo 12 e anexo 13. Também fiz aqui um resumo pra vocês em relação ao que mudou nesse anexo, né? Esse anexo 12 e 13, ele fala sobre as frequências e o número de amostras, tá? Então, eu coloquei aqui pra vocês o parâmetro, onde, né, que esse parâmetro é avaliado, se é na água subterrânea, se é na água superficial e o que que de fato mudou, tá? Então, a gente tem lá, por exemplo, o parâmetro de cianobactérias. Quando a contagem for menor que 10 mil células por ml, a frequência passou de mensal pra trimestral, tá? Em relação a pH, turbidez e residual de desinfetante pra água subterrânea na saída do tratamento, passou pra semanal, antes era duas vezes por semana, tá? Fluoreto, a gente teve essa inserção aqui de fluoreto, Para a água subterrânea na saída do tratamento, passou para a cada duas horas e antes era duas vezes na semana. Lembrando que essa análise de fluoreto só deve ser realizada por quem realiza fluoretação ou desfluoretação na água. Os demais sistemas podem analisar fluoreto só conforme a frequência definida para os demais parâmetros. Produtos secundários da desinfecção. Para a água superficial na saída do treinamento, foi dispensado da obrigatoriedade. Antes tinha que analisar uma vez a cada três meses. Para a água superficial no sistema de distribuição, o número mínimo de amostra mudou e a frequência que era trimestral passou para bimestral. A água subterrânea no sistema de distribuição mudou o número mínimo de amostra. Essa foi a alteração em relação aos produtos secundários. A acrilamida. A acrilamida para a água subterrânea é um parâmetro que passou a ser controlado com frequência mensal. Lembrando também que esse monitoramento é só para quem faz uso de polímeros que apresentam acrilamida na sua composição. Epicloridina também é um parâmetro inserido tanto para a água superficial e subterrânea e com frequência mensal. Cloreto de vinila para a água superficial e subterrânea também é um parâmetro novo com frequência semestral. E sempre observem que eu coloquei aqui embaixo de cada um desses novos parâmetros a observação que a própria legislação traz sobre esse assunto. Os demais parâmetros, tanto para a água superficial quanto subterrânea, passou de trimestral para semestral. Essas são as principais alterações do anexo 12 e 13. O anexo 14 trata do número mínimo de amostras para análise bacteriológica em função da população abastecida. Ele é para sistemas de abastecimento. E fala aí que em coliformes totais, água subterrânea, você precisa analisar agora semanal e não mais duas vezes na semana. E a água superficial mudou a amostragem, mudou a frequência, mas aumentou a amostragem. O anexo 15 trata sobre o número mínimo de amostras e a frequência mínima de amostragem para soluções alternativas. Então, eu coloquei aqui um resumo para vocês, onde a gente consegue ver que cor aparente, pH, coliforme total e coli, para manancial superficial tem que fazer semanalmente, para manancial subterrâneo uma vez por mês. Turbidez superficial tem que fazer semanal, subterrâneo semanal na saída do tratamento e mensal no ponto de consumo. Residual de desinfetantes, tanto superficial quanto subterrâneo, tem que ser diário. O que é esse aqui? Residual de cloro, por exemplo, né? Demais parâmetros, tanto no superficial quanto no subterrâneo, uma vez por semestre, tá bom? Então, essa é a alteração aí das frequências e dos parâmetros para soluções alternativas. E para a gente começar a finalizar aqui, eu quero chamar a atenção de vocês em relação ao artigo 50. O artigo 50 fala que fica facultado para o responsável pelo tratamento de água a solicitação à autoridade de saúde pública em relação à possibilidade de alterar algum parâmetro de monitoramento ou uma frequência mínima de amostragem. E para isso tem que apresentar um estudo com um histórico mínimo de dois anos com os resultados da água bruta tratada e distribuída. E aí o órgão de saúde pública e a autoridade de saúde pública tem um prazo de 120 dias para dar um parecer. Se o parecer for positivo, esse novo programa, né? Dessa solicitante, ele tem validade de dois anos. Passados dois anos, né? Antes de expirar, óbvio, tem que pedir a renovação dessa autorização e se não pedir, em tempo hábil, passa a valer novamente tudo o que está estabelecido na portaria. O memorando 105 também prevê isso lá no item 14, tá? Ele fala do antigo artigo 45 da portaria, do anexo 20 da portaria consolidada 5, que falava a mesma coisa que fala agora no artigo 50. A diferença é que agora no artigo 50, ele estabelece os requisitos que a empresa tem que apresentar, a empresa, né? Ou instituição, ou solicitante, tem que apresentar para a autoridade de saúde pública. Antes essa informação não estava clara, tá? Mas existe essa possibilidade. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido acompanhar. O nosso vídeo ficou um pouco extenso e ainda assim a gente não abordou todos os assuntos, mas a ideia era realmente poder deixar um conteúdo aí para vocês conseguirem ouvir e também fotografar, baixar aí o material para poder agora avaliar os seus programas de autocontrole com o que foi alterado na legislação. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo, bom trabalho e qualquer dúvida vocês podem mandar para a gente. Até mais! Tchau!